Eu tinha desistido praticamente da gaita diatônica, porque tinha aquela ideia de que ela não seria a gaita profissional, que ela seria uma gaita mais brinquedo. E aí, quando eu percebi que eu talvez conseguiria romper aquela barreira da tal da sexta posição, eu falei, poxa, nasci para isso, a minha missão é essa, então eu vou fazer esse negócio. E aí, com os estudos de música, eu fui vendo que as doze posições, na verdade, elas não existem, que tem um papo furado nisso aí. É porque, por exemplo, a segunda posição seria sol na gaita em dó. Mas tá, mas qual sol? Que sol é esse? Porque o sol é só o centro tonal, o que gravita em torno, a gente está falando de que modo, qual campo harmônico, qual situação. Então, existem bilhões de sóis. Não? Obrigado.